Esse é o Grave Sede naquele pique, se inscreva no canal DJ VILA O QUE LANÇOU? Essa virou hit Essa virou hit Essa virou hit O DJ VILA O QUE LANÇOU? Brincando de fazer putaria Maloqueiro chique, com doce gabbana Exala o perfume que as presença VIP ama Começa no baile, termina na casa Turpa do bigode, deixou a estiga das piranha Toma sem vergonha, toma, toma sem vergonha Juvem, sei Xerêca, muito louca demais 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 Juvem, sfez, hi J�êca, muito louca demais Tá mais dela que met, engaba, met, engaba de batalha Uma vez ela chegando em casa, me pegou fã Uma mulher do índio, a filha do medidor Minha mulher do índio, ela passou por fim Fiquei que se acostumar, combate-me Comida de uma filha do medidor Minha mulher do índio, ela passou por fim Minha mulher do índio, ela tourou Vai ter que me pedir a . Joga essa xereca muito louca de manhã Joga essa xereca muito louca de manhã Joga essa xereca muito louca de manhã